Sejam muito bem-vindos a mais um Receita na Mesa, o programa de hoje está uma delícia, eu falo isso sempre porque eu faço isso com todo o carinho do mundo para vocês, então como eu faço com amor e com carinho, para mim está sempre uma delícia e a minha vontade que esteja também para vocês, a gente vai aprender a fazer no programa de hoje uma receita de frango ao curry, não sou muito fã de curry, mas quem gosta tem que aprender e a gente vai entrevistar o cantor chamado Paulo Cremona, que é só finalista dos realities de música X Factor e Ídolos, que são dois super realities de música, quer dizer, o cara quando é finalista de um programa desse é porque canta muito, vamos ver agora uma matéria da Gilda que é sobre um processo de emagrecimento chamado Redux, que parece que é desses mágicos novos, tecnológicos que funcionam muito bem. Mais uma segunda-feira chegando e segunda-feira é dia de quê? Dia de começar aquela dieta que você vem adiando há muito tempo, não é? Mas você começa a dieta, começa os exercícios, mas sempre acaba desistindo porque os resultados demoram a aparecer, mas hoje eu vou conversar com a Pupi Lima, que vai mostrar para a gente que os resultados podem aparecer em minutos, em minutos mesmo, Pupi? Minutos, em 60 minutos você perde até 9 centímetros por sessão de Redux. Redux, gente, a gente vai falar do Redux hoje. Pupi, conta para a gente o que é esse procedimento. O Redux é a junção de três técnicas que já existiam, que é o ultrassom, a eletrolipólise e o fortalecimento. E a junção desses três faz com que você quebre a célula de gordura, drene essa gordura para a tua corrente sanguínea e ela não volta. Quer dizer, ela volta se você comer muito ou beber demais, mas essa gordura que eu estourei a célula, ela não volta. Então, assim, se você estiver querendo ficar sarada para o verão, a hora é agora. Fazer gominho na barriga, perder aquela gordurinha localizada. O Redux é tudo de bom. E a primeira sessão está com 50% de desconto. Olha, gente, agora é hora. Ainda dá tempo para ficar linda naquele biquíni que você tanto gosta. Vamos agora dar uma olhada, então. A Leia, minha técnica, está lá fazendo o Redux para vocês verem como é o passo a passo. Vamos lá, pessoal. Bom, agora que vocês já sabem o que é o Redux e como ele funciona, eu estou aqui com a Leia, que vai explicar para a gente o passo a passo. E a Milene, que é a nossa modelo hoje, vai me tirar algumas dúvidas. Tudo bem, Leia? Tudo bem, e você, minha mãe? Tudo ótimo. Conta para a gente o que você está fazendo aqui. A gente está no início do procedimento, certo? Correto. Essa daqui é a primeira etapa do procedimento do Redux, que é a ultrassom cavitacional. Aqui eu estou mandando ondas de efeitos sonoros diretamente no núcleo da célula da Milene para a gente poder romper essas célulasinhas. Depois desse processo, a gente vai para a segunda etapa, que é a eletrolipólise, que é uma drenagem mecânica de toda essa região que eu estou trabalhando no abdômen dela. Então a gente muda o aparelho e muda o estímulo, é isso? Correto, meu anjo. Nós mudamos o estímulo, tá? Então, assim, essa aqui é a primeira etapa, que é a ultrassom cavitacional. Logo na sequência, eu vou fazer a eletrolipólise, que é a drenagem mecânica dessa região que nós estamos trabalhando. E após, eu vou fazer o fortalecimento muscular. Com essas três etapas, é onde a gente vai ter o resultado, após a sessão com a Milene, de quantos centímetros ela foi reduzir. Legal. E em média, mais ou menos, quantos centímetros as pessoas reduzem em uma sessão? Em média, de 4 a 10 centímetros por sessão, elas reduzem. Uau! Isso vai depender da quantidade de gordura acumulada que ela tem, né? Correto. E assim, a pessoa, ela precisa também ter uma atividade física, tá? Pra dar um complemento referente ao nosso procedimento. Claro. Com uma boa alimentação, né? E atividades físicas regulares, isso tudo potencializa o tratamento. E aí a gente consegue ver os resultados muito mais rápido. Isso, com certeza. Aí todo mundo fica com o corpinho perfeito pro verão. Exatamente. E então são 60 minutos cada sessão? Sim, são 60 minutos cada sessão do Redux, sendo que dividido em 3 etapas. Legal. E Milene, conta pra gente, eu acho que é a pergunta de todas as mulheres em casa. Dói? Nem um pouquinho, não dói nada. É super tranquilo. As meninas aqui são super show de bola. Elas tratam a gente muito bem, deixam a gente super à vontade. Eu já tive sessão do Redux que eu perdi 7 centímetros. Uau! Nossa, é coisa pra caramba. E também outra pergunta que eu acho que a maioria das pessoas deve fazer. Volta? Esses centímetros voltam ou não? Não, não volta. Tanto é que eu dei uma parada um pouco pra fazer no abdômen e passei a fazer no glúteo, né? Que eu quis focar mais na celulite do glúteo. Mas eu tava fazendo no abdômen, eu vinha uma vez por semana, meu abdômen ele começa a formar os gominhos, começa a ficar aquele abdômen bonito, aquele abdômen que a gente gosta de ver no espelho. Uma vez por semana. Depois, no outro dia, ia pra escada da academia ou ia pra esteira e fazia o meu exercício abdominalzinho lá e tava tudo tranquilo. Legal. E ela falou que faz no abdômen e nos glúteos. Quais outras regiões do corpo a gente consegue fazer o Redux? O Redux nós conseguimos fazer na região dos braços, costas, flancos, abdômen, interno e externo de coxa, posterior e exterior de coxa, bumbum e culote. E ela falou que faz uma vez por semana, né? A indicação, de modo geral, é uma vez por semana mesmo? Ou depende? Cada pessoa é um caso? Não. Nós indicamos realmente o tratamento uma vez por semana, pro tratamento ele ser mais eficaz, tá? Porque senão a pessoa acaba se adaptando pro estímulo da máquina e os resultados não são tão alegais. Bom, eu sei que a mulherada tá dominando aqui, mas eu quero saber se os homens também estão se encorajando e vindo fazer o Redux. 50% do nosso público é masculino. Uau! Nossa, eles estão realmente aparecendo por aqui. E tem alguma contraindicação? Os idosos também podem fazer? Idosos também podem fazer. Somente as pessoas que têm problemas cardíacos, alguma prótese metálica no corpo, cirurgia recente, menos de 6 meses nós não fazemos, tá? Gestantes e lactantes também nós não fazemos. Legal. E, bom, como a gente falou que perde 7 a 10 centímetros em uma sessão, quantas sessões vocês indicam? Uma sessão pode ser o suficiente ou não? Depende de cada pessoa e o que ela quer perder, tá? Porque, assim, uma sessão você vê diferença, mas isso é pra quem já é magrinho, então não tem o que perder. Agora, quando a pessoa tem bastante circunferência e ela quer ficar bem mais definida, então o tratamento a gente indica mais ou menos entre 10 a 15 sessões, dependendo do biotipo do paciente. Agora que a gente já mostrou o passo a passo do Redux, Pupi, conta pra gente aonde a gente encontra o Redux. É só aqui em São Paulo? Por enquanto, só em São Paulo. A gente tá no Salão Pedro Galdi. Tamo abrindo num outro salão, que é o Olegário, no Itaim, daqui duas semanas. E nosso Instagram é ReduxBR, com dois X. E quem disser que veio, porque veio, viu no programa da ajuda, tem 5% de desconto nos pacotes. Olha só, pessoal, essa é a chance, é a oportunidade de ficar linda naquele biquíni que você tanto gosta. Corre que ainda dá tempo, vem pro Salão Pedro Galdi conhecer o Redux. E eu vou ficando por aqui. Obrigada, Pupi. Obrigada a você. E você não saia daí, que ainda tem muito mais receita na mesa lá no estúdio com o Fabrício. Um beijo, tchau, tchau. E o tal do Redux, eu preciso fazer um pacotinho de mil sessões dele pra ver se eu consigo que me ajude um pouquinho. A gente vai pra um break e já volta, não sai daí. Na volta, Paulo Cremona.